Aqui pra quem nunca viu um cachorro e um gato passear junto na rua, meus vizinhos ficam todos admirados com esse fenômeno aqui. O meu gatinho e minha cachorrinha passeiam juntos. Se o gato estiver fora, ele sempre acompanha a gente nas caminhadas. Olha só. Olha lá, os dois. Pra casa, Fidi. Meson. Meson, Fidi. Olha só. A gente já tá chegando. Já andamos assim uns 15, 20 minutos. E vamos pra casa. É o cachorro com o gato. Sempre assim, numa distância. Eu acho que ele tem medo. Ele quer conhecer, assim, aqui, que não faz muito tempo que a gente tá aqui. Aí ele quer sentir seguro perto da cachorra. Ela é muito protetora. Aí passeiam juntos, assim. Todo mundo se admira. Vinha, Api. Api. Vinha. Vinha, Api. Aí passeiam juntinho, assim. Bom dia a todos. Vinha. Vinha.